Fala rapaziada beleza no meio aqui atrasada como sempre na batalha dos sábios perdi todos os salves me desculpe amigos hamura desculpa feio madara portuga eu perdi o salve da galera black school tamo junto feio valeu pelo carinho mano vocês são foda eu perdi mano demorei para chegar no bagulho deixa eu pegar o mano aqui só para vocês verem a compra da sujeira que eu montei peraí cadê lá achei pegamos eu vou mostrar a comp ao vivo porque eu não deu tempo de eu mostrar eu entrei muito eita porra não vou mostrar como mano perdi perdemos na próxima luta eu mostrar como porque nessa aqui a gente já vai perder mano ai caralho 110k mano quem que é essa praga meu deus veio eu vou lá no disco de com os caras do do outro viagem da da guilda enquanto a gente apanha aqui peraí eu já cheguei de cara pegando maluco de 110k mano quem que é essa praga mano eu vou perder sei lá quem é eu sei que o bagulho aqui também tá sinistro velho e me pegaram com tela preta e eu tô vendo porra nenhuma tô vendo só tô sofrendo e sem ver nada tudo preto eu nem vou reagir mano olha isso eu tô todo confuso o maluco tá de com o itachi e killer bee meu deus feio ó o blade of darkness salve mano tamo junto ó a gente começou muito mal mano tipo pior sabe vou até embora posso voltar para a vila tô triste caralho feio olha o dano da o da garrafinha a garrafinha do itachi ali ele passou a garrafinha deu tipo 10k no maluco carregou agora para mim velho eu consigo matar dois sem vergonha é o lixo seis caminhos feio a mano nem para mandar salve seu safado sem vergonha eu tô tão bugado que para mim o level do cara a força do cara é zero e o que eu vou passar porra outra torrão o caminhão de lixo passando ai meu deus o severos do s63 mano salve tamo junto vou pegar esse punho aqui de pedra mano hoje eu tô com uma comp de mu da sujeira o cara o rau passou mal mandei dois ninjas do rau para o limbo hoje ele ficou putaço eu não vejo nada velho tá tudo preto essa relógio e fez nossa perdemos a tempo e ai caralho tá mano eu fui no maluquinho aqui que tava do lado da cobra ali do mal lagado da porra aí fodeu mano eu falei que o que me traz tava merda hoje cara isso a minha também tá do meio lá o cara tá lagado também mano tá geral as doado porque o cara tipo a sai daqui seu safado não me mata não mas agora eu tô vendo alguma coisa lá tem uma garra ali perdida sai seu sujo será que essa aqui que eu li seis caminhos acho que não mano acho que eu perdi o lia de outro servidor o maluco de 53k agora tá fácil para nós quando agora é tipo o maluquinho do boruto a nossa 110k mano você é louco na comp de zoa de três estrelas ainda caramba ela que tá julgada eu reloguei já voltou ali ó o gui salve gui beleza feio o tobe tamo junto mano e aí a ideia da comp com uma é é o morrer se eu morrer é tipo riruzen tá ligado a gente tá bem é porque se ele ficar morrendo ele fica voltando com o clã de zinho dele aí ele fica dando laser bem poderoso lá então dá muito bom mano tá muito bom mano só vai olha 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 o raio dele fez se liga o meu Deus nem com bobo meu Deus olha a vida dele lá em cima acabou feio sumiu a barrinha verde ou bateu o cara na primeira esotérica feio meu Deus mano caralho feio deu muito dano ai caralho ó vamos lá achar outra vítima aquele maluco de 110k lá aquele tia da mãe lá é ele que a gente vai focar hoje a moezinha aqui do vento mano pega ela ah tá com aquela formação de viado velho qual formação mano a de com quem manda para o limbo é aquela que eu te mandei dois para o limbo mandei o redonegão nem voltou nem ativou o bagulho ele entendeu nada ele ficou esperando para voltar nem voltou mais é muito legal mandar muito dano o tijolo do do morro que dá uma tijolada ali que já morreu o caboclo dá deixa eu tá com a escudinha eu tô sem escudo pera aí gente calma o foda que a compra é muito vulnerável acelamento mano mas ninguém mais usa acelamento nessa desgraça então toma de boa e eu uso eu sou vida louca você é velho mano você tá preso na 1.0 até agora a galera nova aí que tá tipo na 2.0 é só roxi killer b e narutinho de chakras e se liga forte no laser bomb mano e o toby não está mais não tava com ele também da pior mano todo é muito bom até eu tava de todo olha o laser b moleque a nossa meu deus desse lugar morreu meu deus morreu o que eu pedi um salve para o s39 tati para você no meu chat salve feio ou de lo que pediu mano é nóis feio tamo junto o itachi cast safado sem vergonha do s39 sabe para ele também o vento falou no meio minha piroca a gente não pode falar isso aí não pode falar muito você dá aquele pino ó Yuri Machado então eu sei Wagner Castro Urahara Uchiha é nóis aí agora mano a gente não tem mais esotérico feio acabou esotérico tipo a gente só tem o laser bim eu fiz errado de usar escudo do punho porque o escudo do punho é bom usar no terceiro turno porque aí eu pego chakra e os o cara mano mas eu não eu ratiei o bagulho nem sei usar minha própria compra você vê como o negócio tá feio aqui negócio tá feio mano deixa eu ver aqui uma sarada do 168 é nóis aí o fire s51 brigadão pelo carinho que são foda a gente manda os dois por limbo aqui ó e olha o dano disso feio até bugou a tela os números ali tipo ultrapassou a tela mano eita porra aí cara eu tá muito legal essa conta com que mano vocês estão ligados nossa que divertido mano nossa o mu ninguém me dá nada para o mundo ó pegou um mano aqui do Boruto hein ele vai na primeira laser bim aqui vai vendo se liga Maiconato salve feio o Zeus sabe é nóis mano meu eu tô muito lagado velho olha despertador pitando aí mano na hora da sujeira é do mundo o mundo não tá aí eu queria que o mundo tá aí ficar sei lá velho deixou ligado o mundo é foda mas sei que o mundo tá aí não somar a presença ilustre tá cargando essa praga olha olha laser bim no curupira moleque se liga pera calma calma se liga não adianta para tacar o escudinho preta feio vou dar o laser bim sujeira olha o raio de lixo aqui vai mano deixa eu dar o raio do lixo meu Deus salve feio é nóis pera aí vai chegar minha vez nossa ele roubou meu plano né com esse curupira desse agora safado aqui mas acho que vai dar bom ainda mano só vai olha lá meu Deus pai de mamador eu pensei que tinha matado nenhum só mano mas acho que lagou aí a galera não entrou no como mas deu bom hein vocês viram dando ali né sem o plano a gente tipo desimou a formação do cara é uma tijolada como vai ou se ele dá uma tijolada ali o maluco não tem de nada e pera aí agora calma mano a gente vai ter que dar o chacra do punho para ter chacra para usar o o lugar a rei da sujeira o puto peguei um compi rush na minha na frente do roxo velho vou te apagar aqui na frente do roxo ainda e a foda né mano hoje eu vou te peida quando eu comprei você tem ele o Gabriel real mano pediu salve para o Fabiel do s188 é nóis mano a guilda no mercy do 229 tamo junto brigadão aí pelo carinho feio são foda meu o roxo não morreu ele ficou com 1k de vidro carai feitão mas vai dar bom ainda não tem mais nada agora o cara tudo paralisado tudo eita porra me caçaram feio aí não mano e tem o indra meu ao indra salve indra esqueci do indra mano o indra que falou que vai arrumar um emprego para nós tá esperando mano ó o site sabe feio o site aí chegou falou no meio interrogação claro que é o nome né você me caçou seu safado como você pergunta se eu sou eu tá tirando é a minha é a minha sabe tem nossa a minha mano que falou que a caça nós dito e feito em caçou veio sujeirar nós discípulo do do Raul aí sujeiro o safado e eu nunca o Raul concluindo combo de sete de quem mano quem que tá combo de sete cara você tá absurdo hein depois você me passa esse combo aí você tá ligado aqui minhas compras aqui não faz nada né mano é melhor você pegar logo porque daqui a pouco alguém vem no carro meu nossa tá dando muito dano esse muu mano que que aconteceu será que buffaram ele no último patch na última atualização não faço ideia ninguém mais usa né nossa mano eu acho que esse cara tá dando uns bufizinho aí uns hotfix aí nos ninjas que ninguém usa como é só usar tudo para ver se alguém mudou se alguém tá com mais forte e tal porque tá roubado esse muu hein caralho é estranho pelo que você me deu lá velho eu tô falando para você que o bagulho tá roubado mano mano e o foda que eu não tenho que tacar no safado aqui ó sabe para o site acho que ela já tá jogando a conta dele então salve mano brigadão aí pelo carinho salvado brigadão mesmo aí são foda vocês que inspira eu gravar todo dia e o ralph acabou lado que eu não jogo o cavaleiro do zodíaco com ele porque eu tô gravando então é graças a vocês mano e não é verdade hein tá tudo falta no cavaleiros eu falo Felipe mas não vai de jeito nenhum ai meu Deus vou tacar um laser B olha o laser B moleque eita olha vai meu Deus faz eleva tudo muito legal mano mandei o ao para o limbo brigadão Sykes brigadão Mia pela luta vocês são foda mano pode fazer ou só convidar mano a gente vai para se discordir do S55 aí sujeirar pode ter certeza que eu tô lá mano o Lumei se for pegar meu combo pega logo porque o Lumei está aqui daqui a pouco mas quem que é você mano na fila do pão você tá no meu time caralho você tá na minha frente ainda eita porra 84k que sujeira é essa mano caminhão de lixo aqui passou por nós agora maluco de Nagato Nossa vai dar bosta quebrar como é isso e me caçaram do Deus deve ser o Lique ver quem que é esse mano aqui só é velho 98k de UFC mano eita eu ganho o campo porra não sei a gente vai tomar um rodopio do Nagato mano a gente vai ver até estrela agora você liga eu ataca o primeiro e eu peguei o campo dele quem que é esse aqui mano eu não dá nada porque se a gente perdeu ele volta de boaço então tipo tempo a gente tá bem tá tranquilo tá favorável só esperar vamos ver quem que vai ser o foco dele agora porque a gente pega a chacra eu tinha uma ainda ué porque que não mobilizou mano que bugado que jogo bugado eu acho que falhou o controle do mano ali ela tá falhando o controle do cara coitado mano aí vacilo deixa eu usar o meu gara depois eu uso o mu mano o mu é forte quando você usa como o clonizinho mano sem o clonizinho é zoado e aí mobiliza na gata então ele não vai conseguir se limpar só que o cara tá de roxo né então roxo já explodiu meu plano e o nosso rolê mas ele não tem sustenho então a gente tá tranquilo ele não tem cura é só ir batendo que uma hora ele morre vamos ver o que que ele vai usar aqui ele não tem nada para usar agora eu vou segurar meu mu então ele vai usar o safado do Nagato vamos pegar o Nagato se limpar mano só de sujeira e a lá ó ele se limpou a gente para ele e aí não pode ser parado a vacilo mano a gente tem sujeirar o mano aqui eu precisava de uma de um selamento aí dá perdi aqui velho que bosta nossa feia aí deu ruim eu fui eu deixei o do Itachi do cara com 400 de HP o Danzo vem aí ele recuperou o HP todinho do Itachi já era ó o Dark Gohan mano salve feio que bosta velho vamos usar o nosso cara aqui que tem 100k de força que eu ganho o plano em ataque 100k de força não é o Lee não sei esse 98 virou alguma coisa já tá não então não o Lee tá com 110 me quebrou aqui eu não consegui pegar mesmo eu vou caçar ele velho só para devolver porque agora eu vou jogar de outra eita uma sujeira aqui vai aparecer quem é esse aí vamos ver o mata meu mu aí por favor mano eu preciso do meu clone meu Deus ele tá focando certinho ele tá batendo no meu mu mas o meu mu não morre feio ele tá com o cháinho que tá ali no meu vou pegar o cháinho é absurdo é mas vai ter volta e o meu mu não vai morrer mano a gente vai ficar tipo 10 turnos nessa luta aqui e agora ele vai morrer certeza que ele morre mano a área foi da minha sacra é sujeira feio deixa eu tacar um escudinho na da sacra ali porque eu vi o rolê dela é só o laser beam dele já vai morrer mesmo né então vamos gastar a esotérica dele e aí a gente conseguiu interromper o Nagato mano WTF então o nosso mu vai morrer então isso é bom porque ele vai voltar para o taço é só aguardar ele voltar agora com o clone passou na rola em geral mano autobirama sem Ju salve feio em Rodrigues Cauã Felipe o trap Meet é nós mano cara aí o que eu vou a luta tá demorando caramba mano maluca aqui é forte e ele tá ganhando de nós por enquanto ele tá na frente aqui ele tá dando muito dano E aí e a Sakura tá controlada isso é zoado ela vai morrer eu acho meu só tá uns mito aqui ó destrói achar inglês esse caminho é essa e ela voltou mano voltou voltou agora a gente dá o laser binho fudidão mano e agora dá mais dano mas é o na gato tava com é com muito escudo tava com 6k de escudo ali mas deu para imobilizar ele porque dá muito dano e eu preciso da minha Sakura feio tentar recuperar essa vida que eu perdi e vamos lá ah ele tem o roxo fudeu 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 abandonar missão meu Deus carai cara que feio eu vou tomar essa bugada do roxo agora morreu tudo meu Deus não morreu ninguém senhor tão bem tão vivasso tô no jogo então no jogo hein e olha a culpa dando certo moleque eu não morri até agora mano enquanto cara tá com de 40 eu tô tipo na mesma luta aqui faz tempo eu espero que o cara tem a combo né nem sei quem que safado aqui eu espero realmente que ele tem a comba a gente já virou o jogo hein eu tô com mais vida que ele bom então vamos tentar matar mais um aqui eu não sei se o punho dele tá tomando combo espero que sim porque eu vou nem não tem opção bom então a gente já zoou o punho não vai ter a chama né daquele rodopio que o punho dá quando é da vôo então a gente tá bem mano olha como a gente tá bem o mu tem que morrer de novo eu preciso que o mu morra mas acho que não vai dar tempo do mu voltar não é bom ficar vivo mesmo a gente tentar finalizar o que o cara tem aqui agora na na moral e a lá ele não vai ter o rosto eu acho mano nossa feio ele usou o rosto no oitavo turno e agora é o décimo ele vai ter só no próximo e o indra suzano fez salve batossai vai acabar agora mano nossa a gente passou a rola no mano aqui feio maluco de sujeira de nagatão de roxa da toda e o mu trabalhou demais aí o final 7 aquele português safado sem vergonha aí final 7 olha você viu que o caminhão de lixo te pegou em mano eu tô em quarto lugar fake nojento sai fora ali seu safado eu quero alguém que tenha como tipo mais um combo quebrado mano não esses idiota que forte para caralho deixa eu ver eu não quero não vai dar tempo de eu pegar o cheiro velho nossa tô em quinto lugar mano só tipo o primeiro dos últimos dos bagulho deixa eu pegar esse lâmina aqui e o bagulho tá ruim mano para mim você é louco meu time tá muito bom o ral da sua culpa aí vai vai botar o time vai seu safado acidente e vocês estão ligado alguém paga a conta é bem que eu podia ter deixado né mano aí vai de dar o escudo para o múltiplo interessante o bom morrer mesmo e já chegar arrepiando depois mas não dá nada não vamos nos recuperar aqui o próximo que ele vai usar esotéricamente é o darui então a gente vai no darui mano mas eu não vou precoce em cima desse darui não eu vou eu vou me recuperar primeiro sei lá ah não vou me recuperar não vou precoce mesmo bom que vamos só para dar uma mobilidade nele e assim ele eita porra deu 7k no tijolo feio caralho o deu 7k feio eu tô sem stage é nóis mano eu não vou usar a cura da Sakura porque como o muque tá apanhando eu preciso que ele morra então tipo só vai bom valeu aí pela força só morre e aí eu sei que é foda ou sede nesse salve feio o Taylon Souza Cesar G só a galera Zica e a tijolada com menos solta ali mano agora ele veio para o darui tá safado em saco sem vergonha vou gerar nós e como eu morro cara como morra eu não vou usar Sakura morre logo bom seu safado ela morreu aí sim então a gente tá tranquilo agora porque eu mudo quando voltar vai voltar para o taço eu peguei xainha aqui no meio turno 2 já foi o main e o danzo dele vai morrer no turno 2 também cara aí você tá monstro aí você tá vindo não vem para o taço agora velho vai ver o caminhão como vai você acha que o Raul tá feliz eu acho que eu acho que não mano você viu né e ele cagou velho vai salvar o danzo dele e o Itachi vai morrer no próximo turno o Kakaroto do S96 salve mano valeu feio tamo junto brigadão o Hashirama aí pela luta agradeço de coração aí e vamos ver se a gente acha algum combo porque a gente tem dois minutos também terceiro lugar putaço o Destroyer nossa mano o Destroyer forte hein deixa eu ver o 83k sem mediu gomes só vamos e vamos que vamos a gente tá forjado na sujeira caminhão tá forrado de lixo pronto para despejar na cabeça do nosso mano aqui e como eu sei que o punho dele deve tomar combo o foco fica tão ligado aqui é no punho né mano no meio olha que lindo o que vai passar aí no tema na essa tela deixa eu ver S42 de honor o divo obteve um combo de quatro é isso não fica vendo aí ó vai aparecer agora tá me trolando velho agora vai aparecer nossa o Raul conclui o combo do Shine você tá brincando fazendo mesmo aí que fazem o Raul tá falando que tem moto é os oitentinho aí representando os oitentinho aí do 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 BR E aí E aí E olha o dano moleque entra no seco Eita porra olha esse mundo dando muito dando foi muito dando e eu arranquei metade da vida do punho só no Laser Beam então vamos que vamos aproveitar que o nosso humano aqui não tem nada que limpa status né então vamos meter imobilidade nele mano eu espero que ele foque o meu mu né porque a galera tem mania de ver com você deu combo para o mano do e eu sei já tiramos aí nossa é muito bonzinho Raul você é louco né você é o cara mano nem sei que posição que eu tô velho para dar combo e a gente vai tomar uma bomba biju agora ficar ligado ficar ligeiro e a se ele foi na saco ele foi ligeiro eu acho não sei sei lá se eu ia foi se ele foi esporte na Sakura mas acabou mano ah mano eu fiquei tipo em quadragésimo lugar em segundo a tem quarto mano aqui horrível eu não pego como tava jogando mó bem eu tava mó forte mó interessante minha comp e eu não pego o ponto tá ligado para que eu perco o ponto quando alguém de alguém é possível aí é zoado mano aí não gostei Obrigadão Raul aí e pelo nosso amigo Ryuga mudinho aqui só deu risada não vai começar aqui que triste mano brigadão mano vocês são foda valeu gente boa noite aí e brigadão para quem assistiu o vídeo a culpa estava da hora né mano nossa comp de boa aí o mundo tá do o botar dando um dano absurdo cara então tô gostando demais de usar ele é uma pena que nosso time tava muito forte né os caras conseguiram pegar bastante Combo aí e bastante ponto na nossa frente então eu fiquei tipo em quarto lugar bem zoado mas eu tava bem mano a gente só perdeu para o Lee de resto a gente se deu muito bem no Sábios brigadão para quem assistiu não foi dessa vez que pegou o pódio mas na próxima sujeira vai ser insana beleza abração e até o próximo vídeo mano valeu obrigado